Estou com fome. Me dá uma pimenta. Me dá uma batata frita. Me dá uma geleia. Me dá um miújo. Me dá uma água. Não. Não gostei. Me dá uma água. Me dá um sanduíche. Me dá um queijo. Me dá um frango. Me dá um hambúrguer. Me dá uma pimenta. Me dá um refrigerante. Me dá um pão de forma. Me dá uma pizza. Não. Não gostei. Me dá uma pizza. Não. Não gostei. Me dá uma pizza. Me dá um margarina. Me dá uma batata frita. Me dá um café. Me dá um peixe. Me dá um peixe. Que delícia. Eu estarei de volta amanhã. Me dá um café. Me dá um café. Me dá um café. Obrigado.